Fala galera, Spisa aqui, hoje eu trago com vocês mais um vídeo e dessa vez é para ensinar a vocês um pouco mais sobre o craft da Maven's Orb e como que funciona. Então, para fazer um peito desse, por exemplo, que também vai o craft da Awakener Orb, se você ainda não conhece, temos no canal, veja aí, certifique, onde a gente faz a fusão de dois peitos. Mas o vídeo de hoje é focado em Maven's Orb, onde você vai ter basicamente um peito ou qualquer outro item que tenha dois mods de influência e a Maven's Orb vai acabar deletando um dos mods e aumentando o tier de outro mod. E se esse tier for um tier 1 já, ele vai receber um mod elevado, como você pode ver aqui, o primeiro prefixo ali do Crusader era T1, né, do Explode, ele ficou elevado, passando aí de 3% para 5% e também ganhando increased AOE, ou seja, super OP, vale muito você investir num craft desse daí para o endgame, beleza? Então vamos ver como funciona? Como a própria descrição da Maven's Orb diz, você vai precisar de um item com no mínimo dois modificadores de influência. Aí, quando você usar a Maven's Orb, ele vai remover um modificador de influência e vai dar upgrade no outro modificador restante. Se aquele modificador já for tier 1, ele vai virar um tier elevado, no exemplo que você acabou de ver. Você pode pegar um item que já seja raro ou pode pegar um item que seja mágico e daí você, por meio da Harvest, vai adicionar um mod de influência. Nesse exemplo aqui que você pode ver, eu acabo pegando aqui no Alteration, o Explode, crio o imprint do item e daí em seguida eu faço uma modificação, né, por meio de craft da Bench e daí por meio da Harvest também. Eu acabo manipulando o item de forma a obter com 100% de certeza um modificador de influência, né, que seria este daí do Crusader também. Então, quando eu vou utilizar a Maven's Orb, ele vai acabar excluindo um mod e vai melhorar o outro. No primeiro exemplo, deu errado, perdi aí 5x, daí o que eu fiz? Eu usei o imprint de novo, retornei o item no mágico, peguei, craftei de novo o Lightning Res, fui lá na Harvest, dei um og em Lightning de novo, 100% de certeza, porque os modificadores desse peito, nesse item level, me permitem, né, obter com 100% de certeza ao bloquear o sufixo e dar um og em Lightning, sendo que o único prefixo disponível, né, pra ver seria este modificador, então sempre tenha certeza em verificar aí no POEDB as possibilidades. Fui lá, usei a Maven's Orb de novo, consegui o mod levado e daí, você já sabe como funciona o craft da Awakener Orb, acabei executando o craft com a Awakener e por meio da Harvest fui adicionando e removendo modificadores do meu interesse, resultando nesse peito. Então, Maven's Orb serve basicamente pra isso, né, pra você produzir aí itens no endgame com modificadores elevados de preferência, então bastante poder aí sendo adicionado um power creep aí absurdo pros personagens. Então, dica, sempre tenha certeza de você verificar o item level, porque o item level é super importante pra você perceber quais são os modificadores possíveis de vir naquele item, tem que verificar a influência também e na hora de, por exemplo, se você estiver lidando aí com imprints e item mágicos, você se certificar de que na hora que você for dar um Augment modifier, por exemplo, no caso dei lá, Aug Lightning, você bloquear o sufixo ou prefixo a fim de você obter um mod com 100% de certeza pra você obter aí de forma consistente aí o seu crafting e não acabar se enrolando tanto, beleza? Então, espero que tenham gostado do vídeo, obrigado por assistirem e até a próxima!